Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal Estamos de volta com mais uma gameplay, vamos testar o Resident Evil Village People Agora no seu modo em terceira pessoa Temos uma demonstração de uma hora, Capcom sendo Capcom, sempre botando limitações Mas é isso, se você não é novo no canal, se você é novo no canal, não deixa de se inscrever Acione o sininho para as notificações, estamos chegando a dois mil inscritos, deixa o seu like no final do vídeo se você gostar da gameplay Então vamos partir aqui, vamos no modo padrão, como é só para testar Vamos jogar só no tranquilão, no básico Beleza Era o que estava faltando para esse jogo, o modo terceira pessoa Sou muito fã da franquia de residência, sempre joguei, prefiro os antigos, então sou bastante acostumado com o modo terceira pessoa E finalmente né, este modo que vai estar disponível para todos no dia 28 né, no lançamento da expansão de inverno do jogo Então beleza Temos agora o item show up Apareceu né meu filho, só não botou a cara em 100% né, porque se a gente virar aqui ó Não vira A magia do jogo Não sei para que isso né Qual o problema aí de liberar a cara do bofe né Mas Tá melhor do que não ter nada Levanta aí filho E aí, fragmento ferrujado Essa passada aqui do jogo né, aquela passada inicial né, que tinha até na primeira demo Bem antes de lançar o jogo né Ela reaproveitou E reaproveitou essa parte aqui e botou o modo terceira pessoa Vamos ver o que temos aqui na gavetinha Fruido Fruido no fruido, estou com a faca do poder Tá, então vamos continuar aqui dando uma varredura maior É, bem naquele trecho mesmo Duke Uhum Mercenário E você encontrou sua filha? Não Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rosie nos seus aposentos Não acha? Faz sentido A própria Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre? E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Hum, é mesmo Tá, o que você tem a oferecer aí? Ah, sim, sim Suprimência, vamos comprar 12 Espero que isso lhe seja útil Carteira do Duke Vamos vender ali o que a gente pegou né Tá Fortalecer né, só que a gente pode fazer De início Opa Não Fiado nunca É mole Tranquilo Obrigado Então vamos Catar algumas coisinhas né Umas balinhas Acho que deve ter balinhas pra cá Opa Trancada pelo outro lado Povres Fazer bombas Fazer bombas Não aqui né Nós fazemos bombas Fazemos minas Lei Podemos criar aqui Nada de primeiros socorros Nada de balas Ok Ali é arquivo Não preciso pegar né Então vamos pro hall principal Este lindo hall né Ponto alto aqui do castelo Ver se a gente coleta aqui mais umas coisinhas A erva Aquela porta aqui com certeza vai estar fechada Isso aí Aqui foi a parte de lá que a gente não destrancou né Pegamos municione Então vamos Arriba Mais fluido Arquivos Que não me interessa Zóio não pode usar aqui É tá bem Só um pouquinho de trecho mesmo Que a gente pode olhar né Não é muita coisa né Vamos partir né Botar o zóio aqui Vi uma das filhas doidas Da Dimitrescu Eita Esse item se fode muito Nesse jogo Esqueci o negócio lá no quadro Depois já Não vai amarrar ninguém não Vivo De preferência né Senão o jogo acaba Ups Me pega agora Doida E aí está a grandona Bichinha grande né Chique Grandona e chique Vira 40 balas né Mais leis Vai Empurra lá Nada de medo Eita Isso aí E vocês estavam esperando Por essa Opção de jogar No maior terceira pessoa Deixem nos comentários Se estão ansiosos Para rejogar o jogo Assim que sair A expansão Beleza Me embaralhou Para cá Que não é o caminho Aqui são só Arquivos Começou a cair o saco De zumbis Esqueléticos Reuni o máximo Que dá aqui De itens Já vim cambaleando Já na malandragem Ó Deu para defender Na hora certa Uma bala Para caceta Mesmo no modo padrão Opa Saia daqui Opa Escutei uma voz Aqui no meu cangote Vem para cá Quero me cercar Ó É Morre Fio de Deus Ficou bom Ficou bom Até para mirar Já estava falando Que foi Bastante difícil Para colocar em terceira pessoa Mas ficou muito bem Eita Dá uma bala de doze Aí dá Não Aqui deu Bombas E caramba Vai ficar me secando É Outra bicho Imoral Deixa eu ver Aqui Agora vou criar bala Não Não deu para criar Não Então a gente carrega Isso aí Opa Opa Vem para cá Todo mundo Vocês estão muito afobados Olha a bombinha Esse aqui Já morreram Mas Póvoras Já ficou Um para contar História Vai Tambalhar Para lá Irmão Tá Vamos aqui Um colar De muito Mal gosto Agora sim Doze Mas veio tarde Né Tuc Tuc Veio muito tarde Agora já acabou A brincadeira Vou botar logo a doze Aqui Para poder Causar uma boa impressão Fechado É mesmo Vem para cá Vem Vem Isso Para poder Vim para cá E Não levar nada Ferramenta Nenhuma O papo é esse Mais 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 E lá Bom É isso A gameplay Acaba aqui Bem rápido Deve ter sido Por isso Que eles colocaram Uma hora Mas Enfim O que acharam Da gameplay Gostaram Do modo Terceira Pessoa Deixem aí Nos comentários E a gente Se vê Então Nos nossos Próximos Vídeos Não Deixa De se Inscrever No Canal Estamos Chegando A Dois Mil Inscritos Deixe seu Like Se você Gostou Da gameplay Está Aqui Até Agora E é Isso Valeu